Fala pessoal, tudo bem? Forte abraço, Bergson Barreto por aqui mais uma vez. E hoje uma dica importante para você de direito, é verdade, é um prazer trazer toda semana uma dica diferente para o seu dia a dia. Hoje eu vou falar sobre o direito, a estabilidade daquele empregado que sofre um acidente de trabalho. Você sabe que são 12 meses que ele tem ali de estabilidade, que a empresa não pode mandá-lo embora a não ser que seja por justa causa. Mas a partir de quando que a gente começa a contar esse prazo de 12 meses? Imagine que o empregado tenha sofrido um acidente de trabalho em março de 2018 e teve alta médica no dia 5 de outubro. Então ele ficou aí vários meses afastado e retornou às suas atividades dia 5 de outubro. Teve alta médica, cessando o benefício acidentário. Desde quando começa-se a contar o prazo então? Eis a pergunta. Bom, de acordo com a lei, o prazo da estabilidade começa a ser contado a partir do retorno do empregado às suas atividades. É isso mesmo. Quando cessa o benefício acidentário é que começa a contar os 12 meses. E não da data do acidente. Tá certo? Essa é a dica de hoje. Espero ter te ajudado e muito. Se você quer saber mais dicas de direito, siga-nos nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo.